Estamos de volta com o Vale Urgente, deixa eu perguntar aqui para você que está fazendo faculdade de jornalismo, do que for aí, né? Está fazendo, se formando para cair aqui na cova dos leões e é aqui que você vai aprender. Aí você pega o diploma, traz, entrega para o papai e fala, está aqui papai o diploma, aí que você vai aprender na verdade. Então, para você ir quebrando a cabeça aí, pode mandar no nosso face aí a resposta. Tranquilo ou tranquilo? Linguiça ou linguiça? Não sei. Liquidação ou liquidação? Quebrem a cabeça aí e manda a resposta para a gente no nosso face. Vou dar um recado para você que quer ter o sorriso dos artistas. Eu falo todos os dias, é no COP, sabe por quê? Porque o COP tem equipamentos modernos para a tecnologia do sorriso. Preste atenção nesse vídeo que mostra claramente o antes e o depois, como você era e como você vai ficar. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COP? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COP você pode! Então, Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COP inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus bens ficam perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COP. Com a COP você pode! São duas unidades. Uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 359, no centro. A outra em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57, centro também. Sorriso dos artistas é no COP, porque no COP você pode! Vinícius, o que você quer responder aí para nós? Tranquilo, linguiça ou linguiça? É tranquilo, Tony. E linguiça? Ah, muito bem! Tony, eu tenho uma outra pergunta. É 14 ou 14? Então, é liquidação ou liquidação? Nesse caso, ambos estão corretos, Tony. Quem é você? É o Prodígio. É porque são várias vozes aí, né? Então, eu preciso perguntar e dar nomes a quem fala. Faltou o Pedro Mariano, que falou ontem. Técnica, testando, testando, agora vai. Valeu, Pedrão. Chama o Paredes, Anini, que eu quero perguntar para o Paredes como andam as coisas no Vale Histórico. Boa tarde, Paredes. Boa tarde, Tony. Bem, Tony, aqui na cidade de Boratinguetá, dois adolescentes, uns de 15, 16 anos, estavam praticando um assalto em cima de um casal bem na área central aqui de Boratinguetá. No momento em que eles foram abordados pela polícia, o adolescente de 15 anos sacou de uma arma de fogo e passou a efetuar disparos nos policiais. A polícia revidou, ele foi baleado no abdome e morreu no local. O outro adolescente, ele tentou fuga, mas foi apreendido, foi levado para a delegacia e ficou à disposição da justiça aqui na cidade de Boratinguetá. Lá na cidade de Canas, um funcionário da prefeitura de Canas de 33 anos foi morto com três tiros na área central de Canas, de acordo com a polícia, não sabe o motivo do crime. A polícia civil investiga o caso e o autor do disparo está foragido, Tony. Muito obrigado, Paredes Anino, pela sua informação. Muito obrigado a Caçapava, que respondeu na hora que nós pedimos aqui no programa. E é só analisar isso aí. Prefeito, melhora um pouquinho o imposto, senão não vai conseguir arrumar essa cidade nunca. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Música 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 Música